É o P.O.L. A siga que representa a minha família As nossas cores de mil, branco, laranja e preto Entre o forte da história, o perfume da rosa Ser bem só a rosa, ser machado Olha a seleção do século XXI, só tudo aí! O que é o P.O.L. 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 Olha com nós, só só, e nada a gente No fundo nessa noite, e não tem ninguém Eu admiro os creches Pareces aqui, logo o céu volta a ver Que é o Pai, e eu me sinto Aja de meio paz, que é o P.O.L. O D.O.L. Aja de meio paz, que é o P.O.L. O D.O.L. O D.O.L. O D.O.L. O D.O.L. O D.O.L. O D.O.L. Eu sou uma mulher em casa Que te vejo e te atrasa Que homem te mata Desacreditado em pensar Só na pera se uma força ameaçada E ataca e do céu E quando eu não quero a roda E que condição foi em casa da missão E calvada com o homem De camisa lá e não vai saber Deus se sabe qual é Maldade com o meio de inimigo Eu não me entendi Tô com uma tropa aí ali Pra chamar meu filho Eu falo que a paz do sim O risqueiro me escondi Quanto pra chamar Minha vida pra falar Que eu pego a família dele Arrasada pra falar Onde a mentirosa Onde a vida é uma falha O espírito do balcão Que você ensaia Se calma ali não não foi assim Já dou certo pelo certo Eu falo das regras de agentes E a pessoa doida Deixa o som do meu filho Eu não sou flá de vacilo de jantos E era aquilo que desculpa E aí pra chamar Vida a minha boca Que essa sensação tem O que é que tá louca Tá louca Tá louca Eu sei Mas na rua não é não Chega pra chupando Então os pontos de grego Passa a pular a liberdade E se cinza Vai pra jantar E se quer da maldade A mãe dos tetrados Capitão A barilha da lima Sei pra resolver Se cometer Vai meu nome Eu pulo Fazer o que Esse poder goes Pra homem Falando ao meu Jamais ninguém A conta se quer Você tem que arrepia Se o pai faz Querem não vou mais Vai ter Tem que É o que é Mas tem jogou no chão Sempre embaixo Ou no pé Me fará com uma doade Esse batata é treina, guarda, chiquita Tem que ter no chave, só sou guerreiro no rap Sempre em alta vontade, um por um, dois por nós Tô aqui de passagem, liga com o grande Eu não tenho roupa de baixo, se se libertar A causa é de chiquita Eu não tenho roupa de baixo, eu não vou Que eu sou um monte de foco Meu sorriso nem que eu falo de bom E oferecer minha presença Talvez até confusa, material e intensa Meu melhor pra que ele já Meu sorriso nem que eu falo de bom Eu não tenho roupa de baixo, eu não vou Como ação final, o que é a nós Só tem pessoas no povo O que é isso? Um bom dia, dois, um beijo, eu falo Menino, ele sempre é o bom no teu peço E faça ela fumando e voltamos para o sexto Amor!